Oi rapaziada, iniciando mais um vídeo aí ó, vou fazer um, aí, fazer aqui um cozinhado aqui de marreca, aí tem galinha d'água e tem patulí também, cortei todinha como vocês podem ver, isso aqui é da marreca, não, já tá gordo, gordo demais mesmo, dá uma temperada aqui nelas, jogada na panela já vem, cozinhadozinha aí de futebol, na caçadinha aí, isso aí, cozinhadinha nas bichas aí, agora dá aqui dentro, o certo é ter jogado ali dentro mesmo o tempero, mas, dá certo mesmo jeito, Dá uma temperada boa aqui, aí, carnal doidado, tem mais uma coisinha aqui de tempero, Agora eu vou apurar aqui, só com uma cebola ou um alho, Aí, ó, Ficando show, Rapaziada, o jeito que tá aí já tá show, Vou colocar uma cebola aqui, ó, fazer, pinicar aqui dentro aqui, Pessoal, o ouro aí, Aí, ó, tá cebola dentro agora, um alhozinho, Vou colocar um alhozinho aqui, Chocodbola, Vou pegar a cebola aqui em cima, Aí, vou botar uma linha aqui Para o bicho dar uma Esquentada E retorna aí Cuida, cuida Uma linha aí Para o bicho dar uma Esquentadinha aí, rapaziada Volta aí, vai ficar no jeito Aí, rapaziada, já está O rinhão começando aí já Ficando no jeito Vou fechar agora Para pegar pressão Vai ver aí Quanto tempo que já Tem que cuidar Marcar aí 20 minutos aí Quando for 7 horas Olha aí como é que está aí o negócio Cuida, cuida Aí, rapaziada, já tirei agora Agora são 7 e 11 Dá uma olhadinha como é que está Ver se já está Se já está boa Experimentar aí Para ver como é que está Está meia duraninha Tá Já vomita Era para ter pegado ela uma faquinha Um gafo torto Assim Tu, que entortou Eita, durena Deixa eu ver Tá quase bom Tá bom Ou fica mais mole Fica Se eu acabar de cá Fica Vai deixar É o que isso É o que Tudo Tudo A linha d'água Tudo Está mais Dá para comer, rapaziada Mas vou deixar mais uns 10 minutinhos aqui Para amolecer mais Eita Chega em baçacão Ela que está gorda Aquele caldinho No jeito A doida Agora vamos Ajeitar aqui Agora Rapaziada Olha a renegada Aí, olha Como é que está Aí, olha Caldinha aí O padeia testado Tosse um Um guaraná aí Para nós acertar Aquele cuscuzinha Saiu do fogo Ainda agora Tá no jeito Ajeitar aqui a farofa Aqui para nós Arrochar aqui Arrocha, velho Olha, eu não estou dizendo Segura, menino Beto Mas já botou Tá quente, velho Já botou quase todo Já Botou todo Todo Botou todo Só dá uma mexidinha Agora Você traz o do cuscuz Da carradeira Marito, foi o cuscuz Todo mesmo Só pode Nem parece Numa conzeirinha Desse tamanhinho Mas não cabe mesmo Não, isso Mas acaba quando Faz a cuscuz Só agora Agora é não É dor? Não, é não Eu digo que é não Bissorvinha É de like Boa Tá bom Falei que nem Digo dois As coisas de nós As doenças de nós É uma só É Ei Calma aí Rapaz Ajeitar aqui os pratos Quando nós morrer Nós vamos tudo Para debaixo da terra Para um buraco Não Mas para um buraco No meu terreno Arrocha Agora nós vamos arrochar aqui Calma Aí Toma aqui Manda uma entrada Nos bichos aí É doido Nos bichos Só o ouro Pode retar aí Da minha Só no arrocha Olha aí Vamos ficando por aqui Vamos Guaraná Depois não é Vó Espero que tenham gostado Tem mais raiz Se Deus quiser Cuide, cuide Fochabastamos É o próximo vídeo aí Domingo tem frito De preá e rolinha Se Deus quiser Domingo tem frito Tchau Tchau Obrigado.